Calma que 2023 ainda não acabou aqui, ó. Que tal fazer isso na sua casa sem quebradeira, sem sujeirada? E o melhor, com o grupo de aprendizado gratuito, com suporte técnico, com o nosso amigo Alexandre, o cara é uma lenda, já é contratado da Argaplan, e eu quero te apresentar todo esse produto pra você e te ensinar tudo isso de forma gratuita, tá? Se você não me conhece, sou Flávio do canal Que Se Faz Aqui Não Paga. Esse tipo de trabalho eu acho que já fiz mais de 200 vezes, pra quem conhece meu canal aí, foram várias aulas, né? A gente já usou muito esse material, a gente ama isso, o nosso canal tem quase sete anos, e a gente mostra ao vivo. Talvez você não vá ver nas redes sociais um canal que mostra algo feito com mais de um, de dois, de três, de quatro, de cinco, de seis, indo pra sete anos, a gente mostra, tá? Eu também trabalhei em construção civil, já fazia a obra da nossa casa, reformando, trazendo algo, então eu já uso massa regularizadora há muito tempo pra você entender. O que é que você precisa entender? Argaplan, uma empresa coesa, uma empresa gigante, que diversos profissionais, construtora, contratam os materiais dele, compram os materiais dele, tá? Esse tipo de material é pra usar, né? Em piso vinílico, em piso laminado, pintura epóxi, pintura poliuretana, então dá pra você fazer muita coisa. Adesivo de piso, então você tem que cair aqui, que é o cimento alto nivelante da Argaplan. Então eu vou te apresentar, Argaplan, uma empresa muito consolidada, vários anos no mercado, vende pra construtora, diversos profissionais renomados, inclusive os amigos meus, usam o Argaplan, e eu só quero te dizer, ótimo custo e benefício. Opa, que top, né? Pra quem conhece o meu canal, sabe que a gente trabalha com credibilidade, é verdade, a gente sempre traz pra você o melhor, e é claro que eu sempre deixo essa informação pra vocês, o nosso canal sempre vai dar prioridade a seguidor. Então você pode acreditar, sem medo de errar, tá? Que é muito mais do que parceria, muito mais do que ganhar produto, a gente tá visando o seguidor. Tudo isso é bom, claro, a gente precisa de parceria pra trazer isso pra você, porque senão não tem como comprar, certo? Outro ponto importante é o seguinte, a Argaplan, ela tem diversos materiais, então você tem que saber o que vai se encaixar dentro da sua necessidade. Se você for profissional, melhor ainda, porque tá precisando muito desse segmento aqui no Brasil, então você vai entender que existe uma aplicação pra contrapiso e outra aplicação pra cerâmica, né? Existe selante pra contrapiso e existe prime pra cerâmica. Então se você aprender da maneira correta, você não vai errar. Eu tenho isso em diversos lugares da minha casa, tenho até a minha aplicação de mesa, e essa bancada aqui, ó, foi feita com cimento autonivelante, e a gente quer te trazer o melhor. Agora a gente precisa da tua ajuda. Flavio, quero participar do grupo, quero participar dessa galera aí que você tem abençoado, você vai me ajudar. Você vai nas minhas redes sociais, app vizinho, vai colocar lá, arroba, aqui se faz oficial, vai seguir, vai botar lá, arroba, Argaplan, vai seguir, vai botar lá, arroba, casal, a que se faz e vai seguir, e vai colocar arroba, eu sou o Alexandre LM e vai seguir. Nem qualquer um deles que você colocar assim, quero participar do grupo, ver o vídeo lá do YouTube do canal, a que se faz oficial, você vai ter, né, vai receber o link, que é o grupo de WhatsApp, e claro que, nosso objetivo é ir pelo Brasil, trazer isso pra você. Em janeiro eu já vou pra São Paulo, levar essa proposta para Argaplan, pra gente fechar contrato. Então eu tô anunciando um produto aqui, que eu não sou nem parceiro ainda, mas que eu sei que é muito top, porque quem gosta do meu canal sabe que eu amo, isso aqui, foram mais de 20 mil alunos que passou pelo nosso canal relativo a cimento autolivelante, muitos deles se tornaram profissionais, estão aí ganhando dinheiro, muitos deles fizeram na sua casa, estão super satisfeitos, né, mas eu quero convidar você, você que é pintor decorativo, você que é pintor imobiliário, você que trabalha, né, fazendo limpeza de telhado, isso aqui é muito bom, né, você compra aí o rolo fura bolha, o rodo, compra o sapato prego, você vira um profissional, é muito prático, é muito fácil, e uma qualidade incrível que é da Argaplan, uma empresa aí bem consolidada, valeu? Que Deus abençoe vocês, vão pra cima, e não se esquece que, 2023 não acabou, a vitória você tem que decretar, nesse ano no seu coração, pra você entrar 2024 cheio de vida, mas eu vou vencer nesse ano ainda, glória a Deus, é isso que a gente quer, que vocês avancem, que vocês conquistem, e que vocês realizem seus sonhos, valeu, tamo junto, obrigado Alexandre LN, valeu Argaplan, esse é o momento, vamos pra cima, um abraço.